Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar pra vocês um pouco mais sobre a jornada do autodidata em inglês do Gabriel Becker, né, que já tem fluência no inglês há mais de 12 anos, é professor de inglês há mais de 4 anos e ele sabe as maiores dificuldades de quem quer aprender o inglês pra valer. Então fica até o final do vídeo que eu vou te passar mais detalhes e informações, se realmente vale a pena, se funciona e também alguns alertas, tá? Já de início eu quero te passar que a jornada do autodidata em inglês é somente vendido no site oficial, que eu deixo pra você que abaixo na descrição do vídeo é fixado no primeiro comentário. Eu te passo isso porque devido à procura por esse curso, ao sucesso de vendas, tem gente se aproveitando clonando o site oficial, tá gente? Eles vão lá, clonam o site, largam links aí no Instagram, Facebook pra você clicar achando que é o curso original e você só perde os seus dados aí, cartão de crédito, seu dinheiro e não recebe nenhum acesso. Então pra você evitar aí de cair em golpe, por isso que eu deixo pra você aqui abaixo o link correto do site oficial. Você já imaginou ficar fluente em inglês em tempo recorde de 3 meses a 12 meses? Sim gente, é possível. O Gabriel Becker, ele criou aí uma estratégia, né, depois de muitos anos de experiência com os alunos, uma forma mais prática de você aprender o inglês, né, descomplicado mesmo, sem toda aquela gramática sem todas aquelas palavras que muitas vezes a gente não usa. Então gente, parem pra pensar, aqui nós no Brasil temos mais de 300 mil palavras em português e a gente não sabe todas. A gente precisa somente do necessário pra saber se comunicar. No inglês não é diferente, tá? Então foi isso que o Gabriel descobriu. Porque os cursos de inglês tradicional, nessas escolas tradicionais que tu leva aí 5 anos pra se formar tu aprende toda uma gramática que não é necessária pra te tornar fluente. E muitas vezes tu não conclui o curso, tu se cansa, porque fica sempre naquela parte gramatical, aquela enrolation, né, e você acaba não aprendendo o que você realmente gostaria, que é conversação. Então é possível sim você se tornar fluente com palavras básicas, as mais utilizadas pro dia-a-dia, tá? Que são em torno aí de 2 mil palavras do inglês. O curso tem 8 módulos, mais de 150 aulas didáticas, direto ao ponto. Tem aulas ao vivo, semanalmente, com o professor, com os alunos junto. Tem um grupo também que você poderá conversar com os alunos, fazer trocas, networking. Aulas de conversação, tem uns módulos ali que eu achei bem interessantes, que é viagens e negócios. Então você vai aprender o inglês de como se virar em viagens internacionais, né, pra você não ficar travando, ou ficar inseguro de conversar e falar e pedir num restaurante, por exemplo, um prato em inglês. Então você vai conseguir se virar em várias situações aí que você necessita utilizar o inglês. Vai aprender também ali o inglês de séries e filmes. Então imagina que divertido você conseguir aprender também junto com a própria série ou filme, ou poder assistir eles, né, na própria língua, né, do país. Tem aulas também em áudio que são super importantes, são essenciais pra você aprender o inglês, né, de forma fluente. Tem mais um material de apoio que você vai receber junto do curso, onde você vai conseguir acessar ele online. E ele possui ainda mais de 400 páginas de conteúdo. Você vai possuir também aí um certificado de conclusão. Então após você finalizar o curso, você recebe sim o certificado normalmente e tem acesso vitalício. Então com o curso A Jornada do Autodidata em Inglês, você vai se tornar fluente sim em poucos meses de curso. Porque sim, gente, é um curso dinâmico, que vai otimizar o seu tempo e fazer você ir direto ao foco do inglês, do dia a dia dos nativos. E o mais legal de tudo isso, gente, que você vai conseguir tudo isso por um preço muito acessível. Você sabe, né, que as mensalidades do curso de inglês tradicionais aí não baixam de 300 reais. Se eu te falar que esse curso tá por menos de uma parcela que você paga, uma mensalidade que você paga aí meses e meses e anos, né, pra esses cursos tradicionais. Ótimo, né? Além de você economizar em mensalidades que você paga aí por muitos anos, porque nesse curso você paga somente uma vez pra ter o acesso, você ainda vai economizar com intercâmbios. Porque tem gente que, ah, paga um mês pra ir pro Canadá, Nova Zelândia, aprendeu inglês. Então você não vai ter esse custo. Você vai aprender o inglês fluente dentro da sua casa. E não se preocupe com questão de tempo que você pode achar, ah, eu não tenho tempo. Gente, você consegue olhar no seu celular, botar o seu fone de ouvido, enquanto você tá no ônibus, num trem. Então qualquer momento que você tiver um tempo livre, você pode sim estar estudando o curso. E, gente, caso você ainda tiver uma insegurança, achar, mas será que a jornada do autodidata em inglês é pra mim? Eu vou aprender mesmo. Se você se dedicar certinho, como é indicado, todos os dias, participar das aulas de conversação, fazer o que é ensinado na prática também, você vai aprender sim. Mas se assim mesmo tem uma pulinha atrás da orelha, tem uma garantia, gente, de 30 dias ou seu dinheiro de volta. Então fique muito tranquilo. O Gabriel é um professor maravilhoso, tá, gente? Ele já tem mais de 30 mil alunos. Eu sou uma aluna dele, né? Eu estou há um mês aí fazendo o curso. Eu tô muito contente já com os meus primeiros passos e resultados. Porque eu sou uma pessoa que venho, sim, de cursos tradicionais aí do mercado. Fiquei três anos, no mínimo, fazendo cursos de inglês. Depois tive que parar. Mas sabe quando tu não sabe quase nada, gente? Tipo assim, eu não sabia quase nada. O máximo que eu conseguia fazer era dar uma leitura em algum livro, algumas palavras. Mas falar, Deus me livre, né? Eu morri de vergonha. Mas agora com o curso do Gabriel, eu tenho me soltado. Eu consigo falar nas aulas de conversação. Então, eu tô muito contente e satisfeita. Eu tenho certeza que você vai gostar também, tá? Tem no site oficial mais detalhes e informações sobre o curso. Tem depoimentos de outros alunos, né? Além desse meu aqui no vídeo. Então, eu tenho certeza que isso vai te motivar também. Então, é isso, gente. Eu fico por aqui. Espero muito ter te ajudado com a jornada do autodidata em inglês. Qualquer dúvida, deixe sua mensagem aqui abaixo que eu vou te responder. E mais uma vez, te lembrando que o site pra você adquirir a jornada do autodidata em inglês é somente aqui nesse site oficial. Não encontrará em Shopping Mercado Livre, Amazon, outras plataformas, tá? E muito cuidado pra não clicar em links aí fraudulentos. Certo? Até mais!